Na noite desta segunda-feira, uma das faixas da Rua Jardim Botânico teve que ser interditada. Policiais civis e militares foram acionados para o local por uma tentativa de homicídio na altura da Rua Pacheco Leão. A movimentação começou por volta das 6 horas. Nesse momento aqui no Jardim Botânico, segundo fontes locais e a polícia militar, um policial militar entrou em surto e está mantendo a família dele refém aqui no apartamento dele próximo a Pacheco Leão. O agente está armado, duas faixas da Rua Jardim Botânico tiveram que ser interditadas e a polícia militar e civil estão em peso no local. O nome dele não foi divulgado ainda, mas segundo a polícia militar, ele é médico-perito. O que teria levado ele a cometer a ação teria sido problemas com a ex-mulher e com o dinheiro. De acordo também com a PM e moradores do prédio, durante o suposto surto, o policial chegou a mandar mensagens nas redes sociais e a conversar com agentes mais próximos pelo WhatsApp. A via da Rua Jardim Botânico em direção à Gávea permaneceu fechada por pelo menos duas horas. Depois de se render, o policial foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. O primeiro policial que estabeleceu a primeira negociação foi acalmando ele. A negociação se estendeu por mais de uma hora. Depois eu fui o segundo negociador, sem êxito também, porque ele estava muito recalcitrante. Logo depois, nós acionamos a nossa força especial, o BOPE, para o local, que já estava a caminho quando chegaram os policiais que já trabalharam com ele, da polícia civil. E aí foi aí que a negociação se ocorreu de uma melhor forma. Ele conseguiu enxergar o quanto ainda é importante viver, o quanto ainda é importante o serviço dele para a sociedade. Graças a Deus, a ocorrência finalizou 100% maravilhosamente bem. Graças a Deus, a ocorrência finalizou 100% maravilhosamente bem.